Olá, bom dia! Meu nome é Agatha, eu sou ilustradora, pintora e artesã, e sejam bem-vindos ao meu canal de artes. No vídeo de hoje eu vou passar algumas informações e dicas a respeito de pintura com tinta acrílica. E a primeira coisa que eu quero mencionar é que, apesar da tinta acrílica ser solvente em água, depois que ela seca, ela se torna empenhada. Isso quer dizer que depois de seca você não precisa internizar a sua pintura, ela vai se manter daquele jeito ali. Outro ponto sobre a tinta acrílica é que ela seca rápido, o que pode tornar difícil de trabalhar caso você queira fazer sobreposição de cores na pintura, ou mesmo que você queira fazer ela durar mais na sua palheta. Então, você pode utilizar água para dissolvê-la um pouco, ou algum ídimo específico para isso. Eu gosto de utilizar água, você pode utilizar com spray ou mesmo com pincel, molhando com pincel, no gober, para ela dissolver e você conseguir utilizá-la por mais tempo. Você só tem que tomar cuidado para não adicionar água demais, porque se você adicionar água demais, ela pode craquelar. Então, lembre-se de que a tinta acrílica não é tinta aquarela. Por conta desse problema da cintagem rápida, eu gosto de utilizar esses potinhos tampados, onde eu faço as mesmas duras aqui, e eles duram por mais tempo. Aí eu posso parar a minha pintura e finalizar no dia seguinte. Caso deixe só na palheta, ela vai acabar secando. Então, utilize esses potinhos aqui fechados, para fazer durar mais tempo a tinta se tornar mais fresca, por mais tempo. Para pintura como tinta clica, eu recomendo a utilização de pincéis de serva sintética. E eu recomendo também que você lave eles com água e sabão, logo depois de utilizar, para a tinta não apurecer, gente. Mas caso isso aconteça, você pode utilizar algum tipo de assolvente específico para isso depois. Só que eu não vou utilizar e eu não sei como é que é. Eu faço uso só da água e sabão mesmo. A tinta acrílica, ela costuma ter um preço mais acessível e uma praticidade maior de pintar quando comparada à tinta óleo. Então, se você está na dúvida aí, qual das técnicas você pode iniciar, essas são vantagens da tinta acrílica, né? Ela tem mais praticidade e um preço mais acessível. Você tem que tomar cuidado também na hora que você for pintar, para você revestir sua mesa com alguma coisa que a proteja, como um jornal ou um papel semigrete, para a tinta não acabar manchando a mesa. Então, você reveste ela com um jornal e aí depois você coloca os materiais em cima. Então, como eu trabalho? Primeiro eu pego um lápis, um lápis HB normal, e faço o traçado na tela. E depois eu venho pintando com a tinta acrílica. Primeiro o fundo, as partes mais distantes. E depois eu vou cilindro as partes menores e dando mais detalhes. Por último. Enfim, essas foram as dicas sobre a tinta acrílica que eu decidi trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos de arte como esse. Deixem um like. Obrigada por ter vindo assistido. A gente se vê na próxima. Tchau!